Muito boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Naila Barbosa, sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, chefe do Departamento de Infectologia, e hoje tenho o prazer de trazer o nosso segundo resumão de Covid-19, a atualização do manejo clínico, as diferentes formas para médicos na linha de frente. Queria inicialmente agradecer a iniciativa da 53ª turma de medicina da nossa Faculdade de Medicina da Unesp, que foi a idealizadora desse projeto, e também o Núcleo de Ensino à Distância da Faculdade de Medicina de Botucatu, em nome principalmente da Ana Sílvia, que conseguiu então fazer todos os arranjos tecnológicos para a gente fazer essa transmissão. Então, eu já me apresentei brevemente, sou professor aqui na Faculdade de Medicina da Unesp, trabalho no Hospital das Clínicas como infectologista, tanto no perfil público quanto privado, e sou um dos coordenadores do Covid-19 durante essa pandemia. Em relação ao Covid-19, eu também atuo como consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia nessa pandemia, e não tenho conflitos de interesse nessa apresentação. Eu queria só dizer que toda essa palestra, essa apresentação, ela faz parte do projeto de extensão em divulgação científica, que já vem de 10 anos, que tem ramificações no Facebook, no Instagram, no YouTube, e ficam condensados no site brbarbosa.org. O objetivo principal, obviamente, é fomentar a discussão científica, fazer com que a divulgação científica seja sempre realizada. Nosso objetivo hoje, dessa aula do resumão do Covid-19, é principalmente fazer um overview sobre a epidemiologia, virologia, transmissão e fisiopatologia do SARS-CoV-2, de forma bem dirigida ao que o médico, ao que o profissional da linha de frente tem que saber. Discutir um pouquinho sobre as fases da Covid-19, quais são as suas classificações em termos de formas clínicas. Discutir também o diagnóstico e as ferramentas laboratoriais que nós temos hoje, como aplicá-las. Fazer um overview do manejo terapêutico, então como se dá o tratamento em cada forma clínica e uma discussão final. Então, iniciando com algumas definições nomenclaturas que são muito importantes, a pandemia atual é causada por um novo coronavírus, que na verdade pertence a uma família bastante extensa de vírus que causam infecções respiratórias. Muitos deles, os alfa-coronavírus, causam infecções bastante benignas, resfriados, comuns. Mas os beta-coronavírus já haviam causado problema para a humanidade. Lá em 2002, 2003, houve uma pequena epidemia causada por um vírus chamado Sars-CoV-1, vírus da síndrome respiratória aguda grave. E depois, em 2008 e 2009, aconteceu uma segunda epidemia no Catar. A primeira tinha sido também na China, a segunda foi no Catar, e foi chamado de MERS, Middle East Respiratory Syndrome. E agora, no finalzinho de 2019, foi isolado um novo coronavírus, que recebeu o nome de Sars-CoV-2, que já tinha um. E esse vírus se alastrou de forma nunca antes vista em termos de um beta-coronavírus. E causa uma doença que foi denominada, então, COVID-19, por conta do acrônimo em inglês, coronavirus disease, ou COVID-19 do ano em que ele foi identificado. E, como vocês bem sabem, está causando uma trágica pandemia desde dezembro de 2019. Em 11 de março de 2020, quase um ano atrás, finalmente, depois de algum tempo de pressão, a Organização Mundial de Saúde resolveu declarar a COVID-19 como uma pandemia, porque ela tinha se alastrado para as mais diferentes regiões do planeta. E hoje, esses são dados que eu compilei agora há pouco, dia 24 de fevereiro de 2021. Infelizmente, nós já temos mais de 112 milhões de casos notificados no mundo todo e, infelizmente, 2,5 milhões de óbitos. Então, nós estamos caminhando rapidamente da COVID-19 para ser uma das pandemias que mais causou óbito em toda a história da humanidade. infelizmente, nós não sabemos quando isso vai terminar, infelizmente, mas é uma das pandemias mais impactantes da história moderna, não há dúvida nenhuma, mas talvez da história da humanidade como um todo. Em termos nacionais, nós temos hoje também totalizados dados que eu acabei de pegar, cerca de 10 milhões de casos notificados, chegando aí em 250 mil óbitos. Essa é uma reportagem, uma entrevista que eu fiz para a Reuters International, né? Eles me perguntaram como é que eu achava que ia ser o cenário da pandemia e, infelizmente, é bastante difícil que esse cenário trágico se modifique até o final do ano por conta de algumas variáveis que a gente vai discutir. Nós estamos no pior momento da pandemia, não há dúvida nenhuma. A média móvel de óbitos já faz mais de 30 dias está acima de mil óbitos, mil mortes por dia. Então, quanto tempo isso vai durar? Levando em consideração quatro fatores. A falta de colaboração da população em seguir as regras de prevenção. A vacinação em ritmo de tartaruga lenta. As novas variantes desafiando aí, principalmente, a questão de, talvez, maior transmissibilidade. E os casos de reinfecção, esses quatro fatores nos fazem ser, infelizmente, não digo pessimistas, mas, talvez, um pouco realistas, de que essa situação não mude tão cedo. Em termos de transmissão, vocês sabem bem, mas não custa repetir, que o vírus SARS-CoV-2, que vocês têm aqui à esquerda, né? Depois a gente vai discutir como ele faz a ligação da célula. Ele tem, principalmente, uma transmissão por gotículas. Então, essa transmissão por gotículas é a principal forma, cerca de 80%, 85% das pessoas se contaminam pelo contato direto com gotículas que vêm de uma pessoa infectada. Aqui à esquerda, em vermelho, tem uma pessoa infectada que está falando, tossindo, espirrando. E essa gotícula, que é uma pequena partícula de água com mais de 5 micrômetros, cai na boca, no nariz ou no olho da próxima pessoa, que não foi infectada ainda. Então, perpetuando a transmissão. Existe também a transmissão por contato. Quando essas gotículas ficam no meio ambiente, em uma superfície, por exemplo, numa mesa, um corrimão, qualquer coisa assim, elas duram até 4 dias. Essas gotículas com o vírus dentro, o vírus pode ficar viável até 4 dias. E aí, se a pessoa puser a mão e levar o olho, o nariz e o boca, você também completa a transmissão. Além da forma de transmissão de gotícula e contato, nós temos a forma de aerosol, que é bastante importante para nós profissionais de saúde, nós médicos. Porque a aerolização, que são gotículas com menos de 5 micrômetros, acontece bastante em alguns procedimentos, como, por exemplo, intubação aerotraqueal, aspiração de naso faringe, nebulização, endoscopia, broncoscopia e outros processos médicos. Mas não é, a forma de aerosol, uma transmissão que seja importante na comunidade. Na comunidade, o importante mesmo é a transmissão por gotículas, principalmente, ou por contato. Por isso que a população, em geral, não deve fazer uso da N95, aquela máscara que filtra as partículas menores que meio micrômetro de diâmetro. Essa é a principal explicação. Existe ainda uma discussão sobre transmissão aérea, que não está muito bem clara, mas aqui eu deixei a interrogação só para vocês ouvirem falar. O vírus é excretado também, você encontra RNA, na verdade, não vírus, né? Você encontra RNA em urina e fezes. E até consegue cultivar, mas a forma de transmissão por contato com urina e fezes não está bem clara se é importante. Em relação ao que o médico deve saber das vias de transmissão, além do que a gente discutiu, é que nós devemos dar ênfase para a população do risco de transmissão por gotículas. Então, deixar muito claro que o problema é tossir, espirrar, cantar, falar, respirar, evitindo gotículas. Por exemplo, uma aula de canto, uma aula de yoga, aquela pessoa que está correndo na esteira, fazendo expiração forçada, tudo isso leva à maior formação de gotículas. Então, principalmente gotículas saindo do trato respiratório alto. Essa transmissão, então, ela acontece até o nono dia depois do início dos sintomas. É por isso que, para pacientes com COVID leve, o período de transmissão a gente acabou estabelecendo por 10 dias, para ficar mais fácil, né? Depois de 10 dias, na COVID leve, que é 90% dos casos, o vírus não está mais viável. Você não consegue mais cultivar ele em meio de cultura. Então, isso é o período de transmissão que eu deixei bem claro aqui para vocês. São 10 dias a contar do primeiro dia de sintoma. Se o indivíduo for assintomático e acabar sendo detectado em um exame de rotina, em um exame de triagem, então você conta 10 dias a partir do dia de positividade do teste, do dia que ele colheu o teste positivo em termos de transmissibilidade. Depois eu vou discutir com vocês qual que é o período de transmissão para a COVID moderada, grave e crítica, que tem um período um pouco maior. Então, continuando falando um pouquinho de transmissão, essa foi uma entrevista que eu fiz para a CNN esses dias, né? Dizendo o que a gente aprendeu nesse um ano de pandemia. No começo, nós demos muita prioridade para o álcool gel antes da máscara. E agora sabemos que fizemos errado. Na verdade, a transmissão predominante é por gotícula, então o uso da máscara é muito mais importante do que a transmissão por contato, que obviamente acontece, mas não é a forma mais comum. Então, nós devemos continuar usando máscara e fazendo esforços que a população também siga essa medida. Vamos falar um pouquinho, então, do nosso principal inimigo atual, que é o SARS-CoV-2. Está aí uma figura muito bonita, que foi publicada no New England Journal of Medicine, uma figura em 3D. No site da revista você consegue até rodar o vírus. Mas eu coloquei aqui especialmente essa figura aumentada para mostrar para vocês que o coronavírus, corona do latim é coroa, ele tem essas espículas, que por isso tem o nome, né? Coroa parece uma coroa. Essas espículas, esses espinhos, que são os locais onde ele consegue fazer a ligação com os receptores virais. E quais são esses receptores virais? São os receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que a gente vai chamar de EK2 para facilitar. Então, o receptor de EK2 é onde a spike, a glicoproteína do SARS-CoV-2, se liga. E é assim que ele consegue, com essa ligação, fazer a entrada dentro da célula. Então, o coronavírus, o beta-coronavírus, o SARS-CoV-2, ele então, como a gente já disse, é da família coronavírus, família beta-coronavírus, ele tem quatro proteínas não estruturais, que não tem importância ainda em termos médicos para a gente conhecer. Tem quatro proteínas estruturais, cuja única que eu recomendo que vocês guardem, por enquanto, é a spike realmente, por conta dessa ligação, e porque as vacinas, a grande maioria das vacinas, com exceção da Coronavac, faz anticorpos ou faz algum tipo de reconhecimento para a spike. Por isso que as variantes de atenção que têm mutação na spike podem ser perigosas, porque elas podem comprometer a resposta à vacina que é feita para essa região específica. Então, é isso que interessa vocês saberem estruturalmente do SARS-CoV-2. Eu já falei que é um vírus RNA, né? Basicamente é isso. Bom, então vamos começar a falar da fisiopatologia. Então, lembrar que 90% dos pacientes, ou 85% dos pacientes, para ser mais exato, vai ter apenas uma doença respiratória de trato alto, vai ter apenas uma IVAS, apenas uma infecção de trato respiratório alto, que pode ser parecido com um resfriado, pode ser parecido com uma gripe, pode até mesmo simular uma alergia. são casos que podem ter uma magnitude bastante espectral, depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui no nosso modelo, nós temos o vírus, né? Que foi expelido por uma gotícula, essa moça aqui estava sem máscara, e aí ela acabou recebendo o vírus pelo nariz, pela boca, pode ser pelo olho também, e esse vírus vai colonizar a mucosa respiratória dessa moça. Então, ela entra aqui, como vocês estão vendo, a spike se liga no receptor de EK2, e aí acontece a replicação viral dentro do citoplasma das células das mucosas respiratórias. E aí essa replicação acontece, então, uma destruição dessa célula, geralmente ela fica bastante comprometida, e tem a saída do vírus. Então, essa é a fisiopatologia básica, né? É, obviamente, esse vírus, ele é reconhecido, principalmente pelas nossas famosas células apresentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, que vão capturar esse vírus e levar para o linfócito T-helper, T-CD4, e deveria montar uma resposta bastante potente. tanto no braço, o moral, de linfócitos B, fazendo produção de anticorpos, que vão neutralizar o vírus, mas, principalmente, muito mais principalmente, uma resposta baseada em linfócitos T-CD8, que iriam matar as células infectadas e acabar com o problema, já na fase aguda. Na fase aguda, não, na fase 1, na fase de infecção de vias aéreas superiores, na fase inicial. Então, se você tiver uma boa imunidade e fazer esse braço de resposta imune, você vai acabar com o problema, vai ter apenas alguns sintomas, que são esses daqui. Então, a fase 1, que é 85% dos pacientes fica somente nisso, o que o paciente vai ter? Tosse, dor de gardanta, espectoração, nariz entupido, nariz escorrendo, dor de cabeça, febre, dor no corpo, mal-estar, dores musculares, dores nas articulações, anorexia, pode haver diarreia, náusea, vômito, pode acontecer, aqui são sintomas mais da segunda fase, da dispineia, dispineia, dor no peito, ou falta de ar, aqui é já mais da fase 2. Principalmente sintomas de vias aéreas superiores, na fase 1. Qual que é o período de incubação? Não vamos confundir, eu já falei o período de transmissibilidade, depois a gente volta para falar que tem um período de transmissibilidade da COVID leve e da COVID moderada, grave, crítica. O período de incubação é outra coisa, é quanto tempo eu vou demorar para apresentar os primeiros sintomas depois que eu me contaminei, depois que eu entrei em contato. Então, os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias. Esse é o período de incubação. Então, se eu entro hoje em contato com alguém que está infectado pelo novo coronavírus, e eu não estou usando máscara, nem ele, eu posso começar a apresentar sintomas de 2 a 14 dias. É por isso que o período de quarentena é de 14 dias após a exposição ao vírus. Então, esse gráfico da publicação do CDC mostra que, em média, 5 dias é onde a maior parte dos indivíduos manifestam sintomas. Quarto para o quinto dia, quase todo mundo já manifesta, alguns até o sétimo dia e só mais uns raros até o 14º dia. Então, que fique claro, período de incubação é o período em que eu entrei em contato com o vírus até eu manifestar os primeiros sintomas, que podem durar de 2 a 14 dias. Então, eu falei um pouquinho da resposta imune. Tem aqui um outro slide que explica isso muito bem. Se eu tiver uma boa resposta imune inata e adaptativa, com produção de citocinas boas, citocinas, aquelas do perfil TH1, interleicina 2, intérferon alfa, eu vou conseguir estimular a minha resposta imune T, principalmente os linfócitos T, vão lá fazer a destruição das células infectadas, e aí vou fazer um pouquinho de anticorpo, mas a maior resposta é por linfócitos T. Gente que é assintomática, que nem apresenta sintomas, que só tem o TCR positivo, às vezes nem tem anticorpo, porque produz uma resposta imune celular tão boa que nem precisa fazer anticorpo. Então, se eu tiver uma boa resposta imune, vou resolver o problema e vou ter apenas uma infecção de vias aéreas superiores, vou ter, como ficou famoso, apenas um resfriadozinho, uma gripezinha, mas isso acontece em 85% das pessoas, tem 15% que infelizmente não vão conseguir fazer só esse tipo de evolução. Então, esse é um slide que eu montei para vocês entenderem, para ficar claro do ponto de vista visual, como se divide percentualmente os casos de COVID. Então, a fase 1, que compreende os assintomáticos e os COVID leves, como a gente já disse, 85%, 30% são assintomáticos, assintomáticos ainda não começaram sintomas. 55% são óleos sintomáticos respiratórios, é muito comum. Chegam vários pacientes no meu consultório só com o nariz escorrendo, só com uma tosse, coisas muito simples, muito leves, que nem lembram o resfriado. Tem também o resfriado comum, que é aquele paciente que já tem uma febrinha baixa, nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça, já é uma síndrome um pouco mais completa. Tem a síndrome gripal, que é mais forte. Aí eu tenho uma febre alta, 38,5, 39, dor no corpo importante, a pessoa não consegue sair da cama, ela tem muita dor de cabeça, tem uma frustração, não consegue comer nada. E tem até dentro desse quadro, mesmo na COVID leve, vejam, a pneumonia leve. Pessoas com síndrome gripal, se você for fazer uma tomografia, não está indicado, mas que se você for fazer uma tomografia só para checar, você pode encontrar ali um comprometimento, menos de 10%, alguma coisinha. O paciente tem lá uma dor para respirar, um desconforto ao fazer uma inspiração, mas não tem. O mais importante, é isso que eu quero que vocês braguem, não tem nenhum problema em relação à estabilidade respiratória. Mesmo tendo uma pneumonia leve, que está aqui dentro da COVID leve, quando você vai fazer a saturação, quando você coloca lá o oxímetro digital, está acima de 94, 94, 95, 96, mesmo que haja algum comprometimento viral pulmonar. Então, a frequência respiratória também vai estar menos que 30. Se você colher uma gás, não está indicado, mas se você colher uma gás, vai estar com uma excelente relação TA de O2, FI de O2, maior que 300, então, tudo isso se encaixa na COVID leve. E pode até mesmo, pessoal, ter formas atípicas não respiratórias. Eu já tive pacientes só com diarreia, não tinha mais nada, não tinha nenhum tipo de sintoma respiratório, só diarreia. Outros pacientes só com cefaleia. Tive dois pacientes que eles eram, eles são atletas, jogam tênis, atletas amadores, a queixa deles era a queda do rendimento esportivo. Eu estou perdendo minhas partidas de tênis para pessoas que eu não perdia antes. E aí, por conta de ser profissional de saúde, a gente testou e veio o COVID. Formas, então, muito leves, vocês veem, então, que é um espectro de doença, né? Mas essa é a COVID leve. Pacientes que têm estabilidade respiratória, estabilidade hemodinâmica, não têm sintoma neurológico, saturação maior que 94 no ar ambiente, frequência respiratória menor que 30, e a relação de troca PA de O2 e F de O2 maior que 300. Esses pacientes, então, são os que têm COVID leve, 85% dos casos. Está aqui, então, os detalhes, né? Mas eu acho que eu já comentei tudo, como é que se caracteriza os indivíduos assintomáticos, os que têm resfriado leve, síndrome gripal, e os que têm pneumonia leve. Está tudo aqui bem caracterizado, não vou repetir para vocês, mas fica depois nos slides para vocês conseguirem checar, né? Então, veja que na pneumonia leve, você tem os sintomas da síndrome gripal, tem uma dispneia referida, mas não tem hipóxia. Você vai ver 94, 95 na saturação. E a tomografia tem muito menos de 50%, tem 10, 20% de comprometimento, tá? Então, mesmo na COVID leve, você pode ter pneumonia leve. E como é que eu faço o diagnóstico? Então, o diagnóstico padrão ouro é o PCR. É a amplificação do RNA do SARS-CoV-2 pela reação em cadeia da polimerase coletada pelo SUAB, que é aquele exame famoso cotonete, né? Que você coloca lá, pega o material da nasofaringe, do nariz e da garganta, e vai tentar amplificar o RNA. Dá também para fazer a detecção do vírus, e está bem mais fácil, por antígeno. Então, hoje nós temos testes rápidos, também coletados por SUAB, também coletados por secreção de nasofaringe, e que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. Não é o padrão ouro. O padrão ouro continua sendo o PCR. Mas o PCR nem toda cidade tem, né? Botucatu é uma exceção. A gente tem aqui na rede pública o PCR para todo mundo que tem sintoma. Outras cidades não tem. Aí eu teste por antígeno coletado por SUAB. Tem uma valia boa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que faz o diagnóstico com antígeno, porque tem uma boa sensibilidade e especificidade. Então, o PCR ou antígeno começa a ficar positivo alguns dias antes, dois dias antes do início dos sintomas, e eles vão ficar positivos principalmente entre o segundo ao sétimo dia. Entre o terceiro e quinto dia é a melhor época para você coletar os exames. Não coletem exames dos seus pacientes no primeiro dia de sintoma, porque vai dar negativo. Espere o segundo, principalmente terceiro, quarto ou quinto dia, porque é o índice máximo de positividade, tanto do PCR quanto do teste de antígeno coletado por SUAB. E a sorologia e os anticorpos? Os anticorpos, infelizmente, não servem para fazer diagnóstico de doença aguda, porque, como vocês veem aqui, um fenômeno que todos vocês, obviamente, conhecem, existe a tal da janela sorológica. Os anticorpos vão ficar positivos, tanto IgG quanto IgM, eles ficam positivos praticamente juntos, a partir do décimo, décimo quarto dia. Então, não presta para diagnóstico de pacientes sintomáticos. Serve para algumas situações, que eu vou explicar mais para frente, em que, por acaso, o PCR ou antígeno tenha falhado, ou o paciente chegou muito tardio, e aqui eu já não tenho mais vírus, né? Porque, como é uma doença que, inicialmente, é de trato respiratório alto, depois de algum tempo, você não tem mais vírus detectado, nem para o PCR, nem para o antígeno. E aí, depois, principalmente, do décimo quarto dia, é muito difícil que o PCR venha positivo. Nesses pacientes tardios, talvez, aí sim, a sorologia tenha alguma valia. Então, essas são as indicações do Center for Disease Control de Atlanta, falando quem tem que ser testado, todas as pessoas que tenham sintomas, aqui em Botucatu, a gente faz isso desde sempre, né? Qualquer indivíduo sintomático, seja qualquer sintoma numa pandemia, vai ser testado. Pessoas que tiveram contato próximo com casos positivos, sempre por mais de 15 minutos, sem proteção, sem uso de máscara, e outras recomendações. Mas o que é mais importante vocês guardarem é que todo indivíduo sintomático deve ser testado, lembrando daquela regra da gente coletar o exame entre o terceiro e o quinto dia para aumentar a positividade. Esse é o futuro supremo que eu falei para vocês, também do CDC, em relação aos testes de antígeno, e tem chegado com bastante força no nosso mercado brasileiro, principalmente em cidades que não têm, como nós temos aqui, uma rede de biologia molecular para oferecer o PCR. E funciona muito bem. Principalmente quando o indivíduo é sintomático. Então você pega lá um paciente que está com sintomas de síndrome gripal, resfriado, perdeu o olfato, perdeu o paladar, são coisas muito específicas, né? A anosmia, a agiosia, são muito específicas da COVID. Então se você tem um teste antígeno positivo, você já imediatamente conclui que esse indivíduo está infectado pelo, tem o diagnóstico de COVID-19, não precisa fazer mais nada. Em indivíduos altamente suspeitos, o teste de antígeno positivo já dá o diagnóstico. Mas como eu disse, o teste de antígeno, ele não é o gold standard. Ele tem um pouquinho de baixa sensibilidade quando comparado com o PCR. Então se você tem um indivíduo suspeito e tem antígeno negativo, o que você tem que fazer? PCR, né? Se dá positivo, está confirmado. Se der negativo, você tem que avaliar se teve ou não contato com pessoa suspeita. Se teve, você repete o teste. Se não teve, você descarta o caso. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas que têm COVID-19, né? Se você quiser fazer o teste, geralmente é no quinto dia após contato. O melhor dia para testar pessoas assintomáticas que tiveram contato com COVID, com pacientes COVID, é o quinto dia. E aí o antígeno também dá a mesma informação que o PCR. Se vier positivo, você tem o diagnóstico confirmado. Se vier negativo, aí você tem que fazer o PCR. Agora, em indivíduos assintomáticos que não tiveram exposição, se você fizer o teste antígeno, você pode ter um alto grau de falso positivo pela baixa especificidade do teste. Aí você tem que confirmar com o PCR. Se vier positivo, está confirmado. Se vier negativo, está excluído. Por isso que a gente não recomenda testar indivíduos assintomáticos que não tenham tido contato de risco, porque a chance de falso positivo não é pequena. Continuando, só para acabar a questão das sorologias, eu já disse para vocês que os exames sorológicos não servem para fazer diagnóstico de pacientes sintomáticos, servem apenas para fazer inquérito sorológico, inquérito epidemiológico, para saber quantas pessoas de uma comunidade, por exemplo, já entrarem em contato com o vírus. E resolver alguns casos específicos que eu vou mostrar para vocês mais para frente, principalmente de pacientes que tiveram diagnóstico tardio e já não tem vírus para fazer PCR ou fazer detecção por antígeno suave. Bom, então vamos falar de manejo terapêutico. Então, eu também fiz esse slide bem didático para vocês guardarem, adaptei de um gráfico famoso. Vamos pensar, então, na COVID leve, forma leve. fase 1, paciente, então, que tem só sintomas de infecção de vias aéreas superiores, está saturando bem, acima de 94. O que nós temos nesse paciente? Uma COVID leve e nós temos uma agressão pelo vírus direto. Então, está lá, o vírus está replicando na mucosa nasal, na mucosa de orofaringe, o indivíduo está tossindo, está espirrando. para esses pacientes, nós não temos nenhuma droga que faça tratamento direto específico. Não há nenhum ensaio clínico randomizado que mostre benefício de tratamento específico nessa fase, COVID leve. Portanto, o tratamento, ele é sintomático. Então, o que fazer em COVID leve? Primeira coisa, muito importante, vigilância da hipóxia. obviamente, se eu tenho uma COVID leve, esse paciente tem 85% de chance de ter uma COVID leve, mas ele tem 15% de chance de evoluir para as formas seguintes. Então, eu tenho que fazer um controle clínico ou por oxímetro digital. Então, temos vários programas de doação de oxímetro digital para a população mais carente, feito-se, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. É um aparelho que custa aí os seus 150, 180 reais. Não é todo mundo que pode comprar, mas uma parcela da população consegue. Ops! Então, eu tenho que fazer um controle clínico desse paciente. Aqui em Botucatu, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde faz vigilância domiciliar nos casos que tem mais comorbidade. E a gente faz no serviço privado, oximetria digital por telemedicina. Então, funciona muito bem a telemedicina na COVID-19. Eu peço para os pacientes que mandarem um relatório diário, como eles estão, mostrando como é que está a saturação, ou mesmo pode fazer por visita domiciliar. É importantíssimo que se tenha o controle das comorbidades. Então, pacientes que têm hipertensão, diabetes, ou que têm uma carga tabágica muito grande, devem controlar essas comorbidades, porque elas conseguem desproporcionalmente levar esses pacientes para formas mais graves. Então, isso é importantíssimo, verificar se o indivíduo está tomando os hipoglicemiantes, os anti-hipertensivos, fazer um controle das doenças de base. E o quadro em si para tratar com sintomáticos, analgésicos, hipirona, paracetamol, que também servem como antipiréticos. Se você tiver um paciente, por exemplo, com muita dor de cabeça, talvez associar um anti-inflamatório a não-esteróide, cetotropeno, limesulida, uso de descongestionante nasal, sorofisiológico, lavar o nariz se o indivíduo tiver muita secreção, tiver clarismo muito entupido, ou às vezes até mesmo descongestionantes nasais tópicos, vasoconstritores, ou ainda até mesmo corticoides nasais, nasais, quando o indivíduo tem uma obstrução nasal muito importante. Também não está errado fazer xaropes expectorantes, às vezes os pacientes têm muita tosse e esses xaropes acabam fluidificando mais a secreção, ajuda um pouco no controle, mas é óbvio que eu estou falando aqui de tratamento sintomático, nada disso vai evitar caso o indivíduo tenha propensão de evoluir da forma leve para as formas seguintes, isso aqui não é tratamento específico. Agora, o que eu não devo fazer? O que piora prognóstico? Piora prognóstico corticoide sistêmico, corticoide vioral, não façam isso, é o pior erro que nós vemos na prática clínica. paciente com covid leve, ainda nessa fase inicial, entrar com corticoide oral. O corticoide só é indicado se o indivíduo tiver hipóxia, porque senão ele vai aumentar a carga viral e vai favorecer o indivíduo progredir para a fase pulmonar. Então, não se trata paciente covid leve com corticoide sistêmico, corticoide vioral. somente se o indivíduo tiver indicação por, por exemplo, asma, bronquite, por uma questão de base dele. Ou o paciente, por exemplo, por imunossuprimido, tiver usando algum tratamento para quimioterápico ou para doença autoimune, aí é outra coisa. Mas entrar com corticoide para paciente com covid leve é piorar prognóstico, é erro grave. Essas medicações que eu listei abaixo são medicações que, infelizmente, apesar de uma extrema publicização em mídias sociais e por alguns grupos, não tem eficácia em ensaios clínicos nontonizados e eu vou mostrar para vocês nenhuma entidade científica recomenda para uso na covid leve. Então, ou eles têm problemas de ausência de eficácia ou até mesmo podem ter toxicidade. Então, principalmente hidroxicloroquina, cloroquina não deve ser prescrita. azitromicina não deve ser prescrita na covid leve, que obviamente é um antibiótico, não vai ter ação nenhuma em uma infecção viral. Ivermectina, nitazoxamida, conchicina, conchicina eu deixei três estrelinhas aqui, que ainda é uma droga que saiu de um pouco os estudos, talvez no futuro possa ter alguma novidade, mas por enquanto não deve ser prescrita, não existe recomendação de uso por nenhuma entidade científica. Vitamina C, D, zinco, repor vitaminas e oligoelementos durante o quadro covid, não deve ser feito, porque você não vai conseguir corrigir o déficit. É óbvio que se você tiver um indivíduo com hipovitaminose seguindo com você, você deve repor, mas não no sentido de que isso vai mudar a história natural da doença. Não adianta você fazer altas doses de vitamina D, o pessoal costuma charlatão prescrever shot imunológico com injeção de vitamina D, altas doses de vitamina C, zinco. Vários ensaios clínicos mostraram que não melhora a intensidade dos sintomas e não altera a história natural da doença. Mesma coisa com o ozônio retal, que também foi difundido nessa pandemia. Tudo isso não funciona e ou pode ser tóxico, mas o que mais deve ser evitado, o erro gravíssimo, esses aqui também são, mas o erro fatal, é corticoide vioral. Aqui eu vou contar um caso, um indivíduo que eu atendi semana passada e estava com covid leve. Na verdade, quando eu peguei ele na quarta-feira, ele já estava tomando seis dias de predinizona, 40 miligramas, passada por um médico do Ciro-Libanês, indivíduo relativamente jovem, não tem 60 anos, uma covid gravíssima, já com 70% de comprometimento. Então, não faça um corticoide oral para pacientes com covid leve. E aqui tem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do NIH, National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde americano, mas basicamente, resumindo aquilo que eu coloquei no slide, mas para vocês terem a fonte oficial de como funciona, sempre, lógico, isolar os casos suspeitos ou confirmados para não ter transmissão, tratar com sintomáticos e avisar, educar os pacientes, monitorar os pacientes em relação aos sintomas de piora. O oxímetro funciona muito bem porque é algo bem fácil do paciente usar e bastante disponível hoje em dia, até mesmo em termos de conseguir doação temporária. O NAED fala de telemedicina, que eu acho que é uma coisa que funciona bastante, pessoalmente tenho feito, o Botucatu tem feito telemedicina também, o município com bastante êxito, principalmente pacientes de maior risco que têm comorbidade, então esses pacientes devem ser monitorados com oxímetro realmente duas, três vezes por dia. Não tem nenhuma indicação de fazer exames laboratoriais de screening, por exemplo, é só falar de dímero, hemograma, nada disso é necessário se a COVID for leve, se você não tiver aqueles parâmetros que a gente discutiu, se você tiver estabilidade respiratória, hemodinâmica e neurológica. Em paciente não hospitalizado, não começar anticoagulante, antiplaquetário, corticoide, nada disso tem indicação, como eu já comentei. Mas aí eu coloquei um slide bem grande para vocês não esquecerem o que eu falei já repetidamente, mas vou repetir de novo, porque a repetição nos leva à perfeição. Tem aqui um chamativo enorme do guideline do NIH, deixando bem claro, não usar dexametasona em pacientes com COVID leve. Não use, porque você vai piorar o prognóstico. Aqui falam de outras drogas que estão sendo avaliadas nos Estados Unidos, isso infelizmente não serve para a gente. Eu vou falar mais da nossa realidade, das drogas que a gente tem aqui. No final eu vou comentar para vocês o que eles fazem lá nos Estados Unidos e na Europa, mas não faça, por favor, dexametasona em pacientes com COVID leve. piorando o prognóstico do seu paciente. Espero que essa mensagem fique bem clara. E eu não tenho também como não montar, mostrar esse slide, que é a questão de tudo que a gente fala, é a medicina baseada em evidência. Nós devemos tomar como conduta, seguir como conduta, oferecer para os nossos pacientes aquilo que realmente tem evidência científica. E hoje em dia, o que tem evidência científica são os ensaios clínicos randomizados e controlados, ou as revisões sistemáticas, meta-análises desses ensaios clínicos randomizados. A gente não deve levar em consideração, eu sei que é chato falar, mas talvez seja importante, os comentários do tio do WhatsApp, vídeos do YouTube, experiência pessoal, intuição, instituto paternal, blog, livro, influencers do Instagram. isso não é evidência científica, a gente tem que analisar os ensaios clínicos randomizados, as meta-análises e as revisões sistemáticas e por isso a COVID-19 leve, por enquanto, deve ser tratada de forma sintomática com monitorização de evolução com parâmetros clínicos e se possível com o oxímetro digital. Bom, mas infelizmente 15% dos pacientes podem evoluir para as fases seguintes. 10% dos pacientes evoluem para a COVID moderada ou COVID grave. O que é a COVID moderada? A gente chama de pneumonia moderada fase 2A e tem também pneumonia grave que é a fase 2B. Então, essa é a COVID moderada e essa é a COVID grave. As duas juntas correspondem cerca de 10% dos casos que chegam à doença. A COVID moderada é bem conhecida como fase 2A é a síndrome respiratória aguda e uma frequência mas prestem atenção a relação TA-F2-O2 vai estar entre 235 ops uma relação de troca tão ruim. Eu vou ter um acometimento provavelmente na tomografia entre 25% a 50% mas a relação de troca está prejudicada mas não está tão ruim assim. O indivíduo vai ter estabilidade hemodinâmica neurológica e esse paciente precisa ser internado para receber oxigênio. Ele está fazendo uma hipóxia de leve a moderada porque tem COVID moderada e ele precisa ser hospitalizado ou ainda uma coisa mais de fronteira inclusive o Ministério da Saúde já autorizou já fiz em dois pacientes oxigênio terapia domiciliar então por máscara de CIPAP ou mesmo por catéter nasal de O2 você entrega oxigênio para o paciente com baixo fluxo lógico esse paciente que vai precisar de 2, 3 litros e vai monitorando pelo oxímetro obviamente a pessoa tem que ter uma estrutura familiar muito boa tem que ter familiares que colaborem e tudo mais já a COVID grave que é a COVID-2B essa é a síndrome respiratória aguda grave aí a relação está ruim está entre 150 e 235 esse paciente também vai precisar obviamente esse com certeza vai precisar internar mas esse vai precisar de um alto fluxo de O2 vai precisar de uma máscara não reinalante para conseguir fazer então uma recuperação da saturação uma recuperação da hipóxia então isso é o que significa então a COVID moderada a COVID grave e por que que acontece porque a doença deixa de ser uma infecção de trato respiratório alto e desce para o pulmão é uma fase pulmonar causa lesão alveolar por conta de um exudato inflamatório causando um distúrbio de ventilação perfusão então esse alvéolo fica cheio de 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 exudato como vocês podem ver aqui e também acontece depois desse exudato desse edema que completamente impede a troca de O2 entre o alvéolo e os capilares pulmonares você tem lesão também endotelial formando trombose formando necrose na parede alveolar comprometendo pneumósticos aqui é mais na fase 2A onde você tem pouco exudato então aqui a tomografia vai te mostrar 25 30 40 50% aqui na COVID 2B na COVID grave você vai ter 50 75% é lógico então que isso é um é a história natural da doença é um contínuo né quanto antes você conseguir agir dando oxigênio reduzindo a hipóxica corrigindo a hipóxia esse fenômeno que é alimentado por próprias cetocinas dessa hipóxia você tem isso diminuído e a depender do caso você já entra aí sim com o corticoide que vai fazer a diminuição dessa resposta inflamatória deletéria mas então o corticoide ele tem ação benéfica em casos pulmonares em casos em que você já começou a ter a repercussão pulmonar porque se você fizer de forma inadequada precocemente na fase leve você vai ter paradoxalmente uma piora do quadro então quais são os critérios de internação hospitalar a gente já discutiu mais ou menos são os pacientes que tem COVID moderado e COVID grave que tem a fase 2A ou a fase 2B ou seja frequência respiratória maior que 30 uma saturação menor que 93 em área ambiente pode alguns pacientes tem principalmente idoso alteração do estado mental hipotensão e febre muito alta principalmente se o indivíduo tiver os famosos fatores contributivos as comorbidades diabetes doença cardíaca descompensada doença pulmonar adotentiva crônica descompensada pacientes que tem doença renal crônica em diálise imunossuprimido não AIDS paradoxalmente HIV não é uma condição que leva a pior prognóstico até o contrário mas um dia a gente discute isso imunossuprimidos por transplante por quimioterapia esse sim tem mais chance de evoluir para casos graves portadores de doenças cromossômicas síndrome de Down ou pacientes que tem imunossupressão primária e gestantes que tenham comorbidade então esses pacientes aqui são comorbidades que a gente fica mais atento se tiver algum desses achados lembrando que aqui também entra a gasometria eu mostrei para vocês os parâmetros da gasometria principalmente quando você tem uma relação de troca já menor que 300 você já começa a entrar num critério de internação então você coloca lá PA de O2 por exemplo vamos imaginar que a PA de O2 no seu indivíduo deu 55 e aí a F de O2 em área ambiente é 21 você divide 55 por 21 vai estar menor que 300 junto com outros fatores você tem indicação de internação desse paciente é mais ou menos assim que funciona e aí a última fase que é a fase da COVID crítica que está errada crítica é a fase 3 acontece em 5% dos pacientes o que eu colocar aqui são pacientes então que tem instabilidade respiratória instabilidade hemodinâmica e instabilidade neurológica esses pacientes tem uma síndrome respiratória aguda grave na verdade uma insuficiência respiratória grave e vão precisar de intubação arotraqueal ou ventilação mecânica são pacientes que precisam ir para uma unidade de terapia intensiva então a fase 3 a COVID crítica ela acontece em 5% dos pacientes todos esses dados são de entrada entrada no pronto-socorro 5% dos pacientes já chegam nessa fase crítica é lógico que esse paciente aqui foi diagnosticado tardiamente por algum motivo houve um retardo na chegada dele no pronto-socorro o ideal era diagnosticar todo mundo na COVID leve o ator faz muito bem esse serviço porque testa todos os sintomáticos e acompanhando 85% vai evoluir bem e você vai pegar esses pacientes que os 15% poderiam evoluir mal você vai pegar justamente aqui e talvez você consiga corrigir com oxigênio corticoide e outras medidas que a gente vai discutir então ficou claro para vocês que a fase 3 já a fase 2 mas principalmente a fase 3 da COVID a COVID moderada grave a COVID crítica já não é mais uma doença respiratória é uma doença sistêmica então depois que aconteceu monar que aqui vocês estão vendo um pedaço da tomografia cheio de vidro fosco com hipóxia a hipóxia começa a uma uma tempestade de citocinas essa tempestade de citocinas ela tem relação não somente com a carga viral mas também toda uma série de mediadores inflamatórios sistêmicos que vão levar a sepsis e vão ter repercussão respiratória grave que leva a necessidade de intubação passando por encefalite passando por miocardite ou fenômenos tromboembólicos cardíacos passando também por disfunção renal principalmente por baixo fluxo na fase 3 na COVID crítica tem essência renal aguda grave precisando de diálise intestinal e distúrbios hepáticos não é incomum que esses pacientes tenham aumento de ALT e AST então vejam que a doença na sua fase vira na verdade sistêmica principalmente por conta dessa cascata dessa tempestade de citocinas e reação sistêmica inflamatória acontece porque o indivíduo não conseguiu fazer uma resposta remediada uma resposta celular adequada lembra que a gente disse que se ele não conseguir matar as células infectadas e na verdade começar a produzir citocinas ruins do perfil TH2 ele entra nessa tal de tempestade de citocinas e vai produzir por exemplo interleucina 6 interleucina 10 TNF um monte de citocinas ruins que vão levar àquela grave inflamação sistêmica e o indivíduo na verdade nem tem mais problemas relacionados diretamente com o vírus e sim por conta da síndrome inflamatória sistêmica e isso leva muitas vezes a uma disfunção de múltiplos órgãos e sistemas e a óbito então talvez aqui vários ensaios clínicos em andamento inclusive aqui no nosso serviço tentam usar drogas anticitocinas inibidor de infelocina 6 inibidor de jáque para tentar impedir essa fase visto isso o que nós achamos de autópsia esse é um dos primeiros trabalhos que foram publicados de autópsia de pacientes com covid mostrando um dano alveolar pulmonar bastante difuso pelo que eu falei para vocês extensa infiltrado inflamatório dentro do alvéolo trombose principalmente dos pulmões levando então a uma hipóxia grave hemofagocitose e depressão do sistema imune o que também foi encontrado diversos comprometimentos pancreatite pericardite infarto de adrenal morcomicose ativação microglial cerebral uma série de outros achados em autópsia mas que mostram aquilo que a gente já disse que a covid não é só uma doença respiratória então como é que a gente faz o manejo dessas formas avançadas tanto da fase 2 quanto da fase 3 tanto da covid moderada grave e covid crítica então continuando aquele slide que eu adaptei aqui para vocês vejam que saindo da fase 1 da covid leve a doença deixa de ser uma patologia causada pelo dano direto do vírus e começa cada vez mais a ser uma doença causada pela agressão da própria resposta imune aquela tempestade de citocinas isso vai aumentando com o tempo muito pouco então aqui se faz benéfico talvez talvez não com certeza o uso do oxigênio talvez a dexametasona a gente não repõe não dá dexametasona para quem não tem necessidade de alto fluxo de oxigênio só oxigênio já resolve pacientes que vão ficar internados que vão ficar deitados eles precisam receber anticoagulação profilática e principalmente aqueles pacientes que tem covid mais grave que tem uma extensão maior de lesão pulmonar e esses precisam receber antibiótico terapia por conta de uma possibilidade eu vou mostrar para vocês de pneumonia secundária obviamente pela lesão causada pelo SARS-CoV-2 na covid grave não há dúvida nenhuma é oxigênio dexametasona anticoagulação em dose profilática não plena não é anticoagular pleno e antibiótico terapia para pneumonia secundária o paciente com TI é a mesma coisa o paciente que tem covid crítica com certeza ele precisa dessas quatro medidas planejo das formas avançadas de covid oxigênio e a meta é sempre deixar acima de 94 uma meta mais ambiciosa é deixar a troca a relação de troca EAD-A2 e FID-A2 acima de 300 dexametasona 6mg por 10 dias enoxifarina para anticoagulação profilática 200mg e o antibiótico geralmente a gente faz com a moxacelina clavulonata para pegar o pneumococo e mais uma droga para pegar atípico por exemplo a azitromicina que nesse caso somente em que o paciente tem comprometimento pulmonar seguindo uma das ferramentas mais importantes estão que em termos de diagnóstico mas principalmente de prognóstico é a tomografia a tomografia acaba sendo um item essencial na avaliação de pacientes que vocês imaginam que estejam com hipóxia porque ela não só vai mostrar lesões que são bastante características que é o famoso vidro fosco periférico como também te dá uma ideia de extensão e é muito interessante porque ela acaba tendo um valor preditivo positivo melhor até que o PCR ou seja você consegue com uma tomografia inicial detectar lesões por exemplo aqui no D6 pouco evidentes pouco evidentes eu digo mas bem tênues mas que já são visíveis às vezes antes do PCR ser positivo e te dá uma ideia de prognóstico às vezes você pega um paciente por exemplo saturando 92 com uma relação de troca de 280 parece que está numa COVID-2A mas ele tem uma tomografia com 70% de comprometimento esse paciente você vai ficar muito esperto você já vai deixar ele numa semi-UTI porque provavelmente ele vai piorar então a tomografia é um exame essencial junto com a gasometria para você conseguir fazer uma avaliação do grau da doença de quanto a hipóxia o indivíduo tem mas também do prognóstico então ele deve ser sempre feito em pacientes que tem um diagnóstico de síndrome respiratória aguda leve ou síndrome respiratória aguda grave aqui tem um slide muito importante que tem a ver com os métodos diagnósticos que a gente usa principalmente no hospital obviamente eu já disse para vocês que o PCR detectar o PCR é o padrão ouro e qualquer exame positivo confirma o diagnóstico porque ele não tem problemas de especificidade ele é um exame virtualmente 100% específico ele pode ter problemas de sensibilidade em até 80 75 80% ele pode dar falso negativo então quando você tem um PCR positivo é sempre confirmado quando você tem um PCR negativo e tem uma suspeição baixa e uma tomografia não sugestiva você descarta o caso vou dar um exemplo estava internado com a gente uma senhora psiquiátrica que tinha por conta do estúdio psiquiátrico batido a cabeça tido um PCR teve um desmaio chegou então destaturando na pandemia chegou destaturando deixando o isolamento covid então a gente tinha lá uma hipótese leve fizemos uma tomografia parecia pneumonia bacteriana estava uma consolidação PCR dela negativo então é o paciente com baixa inspeção clínica tomografia não sugestiva PCR negativo caso descartado tiramos ela de isolamento vamos tratar só uma pneumonia da comunidade e quando é que a gente tem que repetir vou contar um outro caso paciente que é um paciente transplantado renal ele chegou com queda do estado geral prostração tosse anosmia o primeiro PCR dele veio negativo a gente fez uma tomo tinha 30 40% de vidro fosco o segundo e o segundo PCR também veio negativo aí nós fizemos o que uma sorologia e na sorologia veio positivo então provavelmente esse paciente chegou já num período que não tinha mais vírus no trato respiratório alto então os PCRs vieram negativos e a gente fez diagnóstico com sorologia então esse slide mostra a experiência chinesa de como eles fazem a mesma coisa repetindo o PCR em casos altamente suspeitos mas que você tem dois PCRs negativos você vai para sorologia sempre que o paciente tem aí mais do que 14 dias de história para pensar na formação de anticorpos fatores de risco isso é muito importante vocês mentalizarem tem muitos fatores de risco mas esse slide é o mais importante é a coorte inglesa que mostra muito claramente os que ter mais que 80 anos o risco de óbito é maior que ter mais que 70 que por sua vez é um risco maior do que ter mais que 60 e por sua vez é maior do que ter mais do que 50 aí abaixo de 50 isso não se verifica vocês estão vendo aqui sexo feminino fator protetor principalmente porque provavelmente as mulheres têm menos receptores de ECA2 doença pulmonar cardíaca doença doença cardíaca ICC insuficiência cardíaca congestiva doença pulmonar obstrutiva crônica insuficiência renal crônica diabetes obesidade distúrbio neurológico por exemplo Alzheimer demência pacientes que têm algum tipo de câncer e pacientes com cirrose hepática tudo isso são comorbidades que aumentam a mortalidade aumentam a evolução para a covid grave e para a covid crítica então nesses pacientes se você tiver algum sinal de hipótese se você tiver seguindo esses pacientes a internação é mais mandatória porque eles têm mais chance de evoluir mal manejo de casos graves tanto moderados quanto críticos então obviamente a administração de oxigênio como a gente falou sempre tentando manter uma saturação acima de 94 já falamos sobre os antibióticos já falamos sobre os isolamentos essas aqui são regras de isolamento já falamos sobre a tomografia nesses pacientes a gente faz hemograma função hepática função renal porque são órgãos alvo que a gente discutiu da discussão de múltiplos órgãos e sistemas na evolução para a covid crítica e também a gente colhe marcadores inflamatórios como PCR e D-dímero para avaliação de prognóstico por que tratar a pneumonia secundária veja que esse estudo americano mostrou que graças àquela lesão pulmonar que vocês viram que não é só o veolar vocês perceberam que além flexodato inflamatório ao veolar também existe lesão do endotélio existem várias disfunções que eu não vou entrar aqui em detalhes que favorecem a co-infecção com diversas bactérias por isso a necessidade de tratar com o tiriódico e mesmo alguns fungos mas isso mais em pacientes críticos por isso a necessidade em pacientes com COVID moderada e grave principalmente naqueles com pneumonia com COVID-2B e COVID-3 cubrir com antibióticos da pneumonia bacteriana secundária mas nunca repito fazer isso na COVID-leve porque na COVID-leve você não vai ter toda essa injúria pulmonar e afavorecimento de pneumonia bacteriana então aqui tem uma coorte mostrando quais são os germes mais comuns principalmente o que a gente já sabe principalmente o pneumococo e em termos de oxigenação a gente já discutiu também sempre manter esse paciente acima de 94 ideal realmente é fazer a gaso deixar esse paciente então com uma relação PA-2F-2O2 sempre tentando chegar perto de 300 a gente começa com catéter nasal de O2 depois vai para a máscara não reinalante alguns casos infelizmente a gente precisa entubar em relação a drogas que se usa nos pacientes com COVID-moderada grave crítica a gente já falou bastante da dexametasona tem recomendação então nesses pacientes principalmente com alto fluxo de O2 e medicações que a gente infelizmente não tem no Brasil o Rendezivir e o Baracitinib com o Rendezivir que tem benefícios são antivirais e inibidores de inflamatórios que a gente não tem disponível no Brasil em que pese um comentário pessoal meu isso aqui é uma recomendação da Infectious Disease Society of America e o ganho aqui é muito pouco você tem diferença estatística mas a diferença estatística por exemplo do Rendezivir é 17% de redução de mortalidade o Baracitinib é 22% são drogas muito caras que tem alguma ação mas que não no nosso contexto aqui do Brasil infelizmente não vão ser utilizadas e o que que o que que a Infectious Disease Society of America recomenda contra não use no tratamento da COVID não use cloroquina não use cloroquina com azitromicina não use lotinavir e retonavir não use corticoide para a COVID leve como já disse várias vezes para vocês mas eu vou falar até o final da apresentação porque não quero que vocês cometam esse erro porque aí eu não vou deixar vocês falarem que foram meus alunos e algumas drogas que a gente não tem aqui no Brasil como eu já falei para pacientes hospitalizados não usar de rotina algumas drogas que eles têm por lá o importante é sempre manter a saturação acima de 94% em relação à guia do NIA eu estava falando da guia da ISDA mais ou menos a mesma coisa em paciente não hospitalizado eu já mostrei para vocês não usar dexametasona paciente com COVID leve e em paciente hospitalizado que precisa de O2 sempre usar dexametasona e rendezivir e outras drogas que eles têm por lá a depender do caso então basicamente é isso o manejo de casos leves acríticos o NIAID também recomenda contra o uso da hidroxicloroquina cloroquina com azitromicina lopinavir recomenda contra ivermectina nitrazoxamida e também algumas terapias com imunomoduladores que ainda estão em estudo como está vendo aqui recomendar apenas em uso no contexto de ensaio clico aqui é o vou mostrar para vocês o estudo que validou o uso da dexametasona em paciente com COVID moderada grave crítica veja que a redução de risco de óbito é enorme é de 66% é muito grande um paciente que precisa de oxigênio tem uma redução de óbito muito mas muito grande quando usa dexametasona pacientes com COVID principalmente 2B e 3 alguns pacientes com COVID 2A mas nunca pacientes de ambulatório o paciente de ambulatório é esse aqui quando você pega paciente que não precisa de oxigênio não faz diferença você dá corticoide não altera a sobrevida mas piora a progressão para COVID grave inclusive tem uma baita de uma reportagem que a Band News fez comigo está lá no meu YouTube para vocês assistirem falando justamente do uso inadequado do corticoide que está causando pior em muitos pacientes porque alguns colegas se sentem impelidos a prescrever alguma coisa e às vezes menos é mais se você sabe usar a medicação use no momento correto em relação a ventilação eu não vou até porque não é minha área esmiuçar em como se faz a ventilação mecânica basicamente eu já disse para vocês que a gente começa com catéter nasal de O2 que vai até 3, 4 no máximo 5 litros porque senão acaba recepando muito a glucosa nasal dos pacientes depois passa para a máscara não reinalante que a gente usa não usa outras máscaras por conta do risco de disseminação e tem uma série de questões relacionadas à ventilação mecânica vou falar só duas coisas primeiro não se faz um TEP alto porque esses indivíduos podem piorar a ventilação e tem a questão que a gente já sabe da posição prona que favorece bastante a melhora respiratória nesses pacientes antigamente a gente tinha uma noção antigamente um ano atrás quando começou a pandemia alguns dados da China que seria importante intubar precocemente os pacientes mas isso caiu por terra quando você dá oxigênio não invasivo por alto fluxo principalmente pela máscara não reinalante você tem uma sobrevida melhor do que quando intuba precocemente então isso caiu por terra cada vez mais a gente tem segurado os pacientes sem intubação na máscara não reinalante de alto fluxo principalmente idosos que já tem muitas comorbidades imagina intubar um senhor já de idade com DPOC ele não vai sair do tubo então muitos pacientes se beneficiam na verdade de oxigênio em alto fluxo não invasivo isso é uma coisa que mudou bastante tem as complicações relacionadas a hospitalização são UTI que vão desde pneumonia associada à ventilação mecânica fenômenos trombobólicos infecção de cateter pacientes fazem muita úlcera de pressão gastritis e sangramentos gastrointestinais problemas de resistência antimicrobiana porque esses pacientes são muito invadidos enfim complicações comuns de pacientes de UTI além disso também é muito comum o choque séptico nesses pacientes com covid crítica e existe também como eu já falei as complicações extra pulmonares principalmente a insuficiência renal aguda que muitas vezes precisa de diálise e complicações hematológicas principalmente trombopenias e para completar aquele gráfico para vocês terem uma visão geral de como funciona o manejo terapêutico de todas as fases da covid nós temos a última fase que é a covid longa que é a chamada agora fase 4 ou síndrome pós-covid depois que o paciente recebe alta o paciente segue ambulatorialmente eu não tenho mais ação viral obviamente são pela resposta inflamatória imune da tempestade de citocina mas ficaram sequelas decorrentes ou da ação viral ou da ação inflamatória nós não temos aqui nenhuma droga ainda nada milagroso e principalmente temos reabilitação específica isso está começando a gente começou a conhecer a síndrome pós-covid lá para agosto setembro do ano passado tem pouco tempo então existe várias etapas vamos dizer assim primeiro para as pessoas que ficam com sintomas subagudos prolongados é diferente de síndrome pós-covid ou covid longa alguns pacientes mantém durante por exemplo um mês um mês e meio fadiga disfineia dor nas articulações dor no peito tosse eu por exemplo tive covid em dezembro eu fiquei quase dois meses sem olfato paladar horrível meu nariz sempre entupido então isso é são sintomas subagudos prolongados mas depois de um mês dois meses desaparece rinite digeusia dor de cabeça perda de apetite mialgia diarreia são sintomas prolongados até um terço dos pacientes demora até um mês um mês e meio para acabar todos esses sintomas que ainda são resquícios daquela inflamação que ficou nos últimos dias da covid o problema é a covid longa vocês estão vendo esse slide que ele não ficou muito claro mas nem é a intenção de discutir tudo isso com vocês a intenção é justamente mostrar a magnitude dos sintomas que vem sendo relatados vem sendo publicados de pessoas com mais de três meses aqui eu estou falando de mais de três meses então isso é a covid longa ou síndrome pós-covid os pacientes 80% tem mais de um sintoma principalmente fadiga dor de cabeça déficit de atenção anosmia perda de memória perda de cabelo náusea espineia sudorese perda de peso calafrios ageusia e uma série de outros sintomas que depois vocês podem ver com cuidado se vocês quiserem dor desconforto ao respirar tosse isso por mais de três meses essa publicação aqui ela ainda está no pré-print mas com certeza vai ser aceita numa boa revista porque até já está no próprio PubMed da semana passada essa figura ficou bem interessante tem aqui o percentual de pacientes que tem esses sintomas mas vocês podem ver que nós vamos lidar provavelmente com uma geração de pacientes que vão experimentar alguns sintomas a gente não sabe por quanto tempo né Covid vai completar agora um ano ainda nem completou direito um ano aqui no Brasil então veja a magnitude dos sintomas da Covid longa da síndrome pós-Covid existe ainda casos de reinfecção são sete casos publicados na literatura então aqui os sete casos publicados eu fiz a revisão aqui para vocês mas existem mais de 60 ou 70 casos notificados publicados é quando está na revista científica notificados é quando os ministérios de saúde as secretárias de saúde fazem a notificação ainda não foram publicados mas a gente sabe o que então em geral qual o sistema sabe da reinfecção ela é rara pode acontecer mas rara e sempre três meses olha aqui 90 dias depois da primeira infecção por Covid então o PCR pode ficar positivo muito tempo cerca de por exemplo a minha esposa ela trabalha em casa de idoso a enfermeira teve Covid junto comigo ela tem que fazer PCR semanal ela recuperou todos os sintomas a partir do décimo dia mas ela ficou dando positivo durante três semanas aquilo é resto de vírus que fica na mucosa nasal que fica na mucosa da orofaringe então depois de três meses o indivíduo voltar a ter sintoma e você fizer o PCR de novo e aí você tem que mostrar que o primeiro vírus é diferente do vírus de filogenética então aí você consegue provar a reinfecção vocês podem ver os sete casos que estão escritos um deles assintomático o outro Covid moderada moderada o outro uma Covid grave uma Covid grave uma Covid grave o outro até morreu então não sabemos ainda qual vai ser o padrão da reinfecção se vai ser frequente se não vai ser frequente mas para vocês terem aí o que a gente sabe hoje em dia é o estado da arte da reinfecção pela Covid vocês não devem esquecer que a Covid-19 é uma doença de notificação compulsória o CID é o B34.2 e a questão do isolamento então pacientes com Covid leve isolamento por 10 dias desde que nas últimas 24 horas o indivíduo esteja assintomático sem febre sem usar nenhuma medicação para febre então Covid leve 10 dias Covid moderada também aquela Covid-2A 20 dias pode ser necessário para aqueles pacientes com Covid grave para Covid crítica então 2B para Covid-3 ou naqueles que tem imunossupressão grave para facilitar paciente que foi hospitalizado 20 dias paciente que tem Covid leve que fez segmento ambulatorial 10 dias desde que as últimas 24 horas o B10 tenha sido sem nenhum sintoma respiratório o indivíduo não esteja tossindo não esteja espirando e não esteja com febre não existe recomendação para testagem para ver se o paciente curou porque eu acabei de dizer para vocês que o vírus pode ficar lá resto do vírus resto do RNA dentro das células eu coloquei aqui esse slide pessoal uma figura aqui de uma publicação nossa em vários alvos de várias drogas que estão em estúdio só para você saber que está todo mundo trabalhando para tentar encontrar algum tratamento para Covid está aqui a publicação eu escrevi o capítulo sobre o tratamento da Covid até ganhei uma placa do CRM de agradecimento tem lá no meu website para vocês fazerem o download quem tiver interesse em conhecer essas estratégias de tratamento da Covid que são todas experimentais não vamos sair por aí falando que funciona antes de ter ensaio clínico randomizado vacinas sempre um ponto que todo mundo quer saber e aí eu recomendo que vocês assistam essa aula que eu fiz aqui para a Unesp está bastante atual está lá no meu YouTube ensaios clínicos e suas vacinas fala da Coronavac fala da Oxford Astrozenica e as variantes para todo mundo também querendo saber de variante tem essa aula também no YouTube que eu fiz com o pessoal da Associação Paulista de Medicina também da semana passada está bastante atual tudo sobre as variantes de atenção eu queria deixar então duas mensagens finais para vocês essa foi a Dona Maria Dona Maria Aparecida foi a nossa primeira paciente que saiu da UTI com vida um orgulho fantástico nosso por mais de 30 dias da primeira turma de 10 pacientes com Covid e UTI 9 faleceram só ela sobreviveu hoje já está bem melhor nossa taxa de sobrevida já está maior que 50 60% e nós temos que continuar batalhando com a população as quatro regras de prevenção sempre né não sair de casa se estiver doente sempre usar máscara distanciamento social higiene das mãos e se possível assim que possível ainda que a gente esteja vacinando a passo de tartaruga com artrite fazer a vacinação para mensagens finais para casa pessoal primeira coisa no estado atual da pandemia qualquer suspeita clínica significa testagem testagem do terceiro ao quinto dia se possível sempre com PCR com padrão ouro se não tiver possível o antígeno está indo bem numa alternativa formas leves tratamento sintomático e monitorização da hipóxia formas moderadas e graves internação oxigênio dexametasono antibiótico e anticoagulação profilática formas críticas aí UTI especializada porque quanto melhor a UTI maior a sobrevida e aquela mensagem final que a gente não cansa de dizer nós devemos nos pautar por condutas médicas sempre baseado em evidência não fazendo seguindo recomendações que não tenham comprovação científica e antes de terminar eu queria agradecer toda a estrutura do hospital das clínicas da faculdade de medicina que foi nos permitido dar um atendimento de conta a esses pacientes a equipe da infectologia da clínica médica da UTI todos os intensivistas pessoal da enfermagem de limpeza e dizer para vocês o meu projeto de divulgação científica que tem os canais no facebook o arroba dr. Alexandre Naime Barbosa o instagram dr. Barbosa e o canal no youtube Alexandre Naime Barbosa e tudo isso também no meu website drbarbosa.org então eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela já estava uma monta aqui pelo whatsapp e começar o bate-papo são 8h20 acho que eu me estendi um pouquinho como é que você quer fazer Giovana professor na verdade acho que fica a seu critério eu mandei algumas ali pelo whatsapp se o senhor quiser eu posso ler se o senhor quiser ler tudo bem e por mim pode seguir porque estava perfeito estava muito bom mesmo então vamos lá então a primeira dúvida como raciocinar no paciente com DPLC olha boa pergunta do Rafael como raciocinar no paciente que está com DPLC que já satura mal e que está com suspeita de covid quais elementos eu tenho que levar em consideração para encaminhamento internação intubação etc olha você já quis me pegar uma pegadinha hein Rafael esse paciente é aquele paciente que você vai ter que internar por precaução ele já satura mal se você souber a saturação dele ótimo o vasal dele mas a maioria dos pacientes que eu vou jogar na real não sabe então esses pacientes você faz uma tomo porque a tomo vai mostrar uma lesão completamente diferente do enfisema pulmonar da DPOC para mostrar o vidro posto se ele tiver uma lesão acima de 25% já interna esse paciente para acompanhar porque é um dos mais graves fatores de risco para a progressão para a covid grave ou seja nesse paciente mais do que a saturação o que vai falar é a questão da tomografia e lógico se você tiver disponível como a gente tem aqui no HC a gasometria aí ela não mente você consegue fazer a relação de troca e ter uma ideia mais concreta de como está a oxigenação do paciente segunda pergunta do Rafael é paciente que teve caso de covid leve mas que sintoma mais de 10 dias você vai manter ele isolado até que não tenha mais tosse espirro até que não tenha febre mais 24 horas tem que sacar 24 horas de sintomático além do tempo de sintoma sem covid leve posso confiar em oxímetros celular? não boa pergunta também oxímetros só aqueles validados pelo Inmetro a Organização Mundial de Saúde publicou nessa última atualização que até o que eu usei como fonte da aula essa questão de usar o oxímetro para monitorar os pacientes aí uma outra pergunta no caso de pacientes com covid moderada internados com necessidade de catéter nasal para manter a saturação acima de 94 eu mantenho o uso de contínuo? sim, sim, sim você tem que manter as medicações do paciente todas elas principalmente eu já tinha dito isso mas no paciente hospitalizado ainda mais controlar a hipertensão controlar o diabetes que o corticoide descontrola completamente você mantém todos os hipertensivos mesmo que sejam inibidores de ECA tinha essa dúvida no começo os inibidores de ECA devem ser mantidos as únicas drogas que devem ser descontinuadas a critério do médico que segue o paciente são os imunossupressores para quem por exemplo está fazendo é sacrolimos ou qualquer outras drogas imunossupressoras por conta do transplante a equipe do transplante a equipe da reumatologia por exemplo que está controlando um lúpus tem que ser chamada e que essas drogas devem ser descontinuadas então a imunossupressão mediada por droga para doenças autoimunes para transplante para neoplasias devem ser descontinuadas sempre mas junto com a avaliação da equipe que está prescrevendo isso tá o Helder fez uma pergunta em uso de vasopressina noradrenalina mantendo labilidade pressórica cobertura com polib, vanco, meropenem, lineopenem qual conduto quer avaliar em um paciente assim? estou entendendo que é um paciente então que está com droga vasoativa já está com um esquema de antibiótico extremamente potente polimero e vanco e linezulida e ele está apresentando hipotensão o que você tem que avaliar? na verdade investigação você vai ter que fazer hemocultura você vai ter que fazer cultura de secreção traqueal urocultura para tentar definir qual que é o germe que está causando isso uma das pistas que pode acontecer são infecções fúngicas a gente tem visto principalmente a espergilose invasiva em pacientes com covid tem até um nome chama capa vou lembrar direitinho covid associated pulmonar aspergiloses então uma dica que fica para você é pesquisar a infecção fúngica que não está coberta no caso que você colocou a Ana Carolina do YouTube quando sabemos de contato desprotegido com paciente positivo quanto tempo devemos esperar para o teste tem duas regras eu tive contato com alguém positivo a regra mais segura 14 dias de quarentena fico em casa para ver se não vou ter sintoma se eu começar com sintoma eu me testo entre o terceiro e o quinto dia segunda regra menos segura mais possível o CDC recomenda estando eu assintomático eu faço um PCR no quinto dia após contato e aí eu posso sair do isolamento no sétimo dia se esse PCR do quinto dia vier negativo chance de erro 15% então é uma possibilidade de diminuir o tempo de isolamento em pacientes que estão assintomáticos assintomáticos vou ver o que mais que a Giovana mandou aqui para mim na COVID moderada a partir de quantos litros de A2 necessário eu considero entrar com dexametasona antibiótico terapia anticopulação profilática essa é a pergunta de 100 milhões de dólares porque na COVID moderada na A2A é difícil saber qual paciente vai precisar de corticoide ou não então vou te dizer o que a gente costuma fazer na prática paciente que é muito jovem tem menos de 30% de comprometimento não tem fator de risco para progressão a gente mantém sem dexa mas se você já tem alguma comorbidade se você tem um atômio já com 50% a gente acaba entrando mas é realmente difícil você vê que eu coloquei naquela barrinha uma barrinha achurada quando entrar com dexa no paciente hospitalizado a resposta é fácil alto fluxo de O2 sempre que o paciente estiver por exemplo saindo de um catéter nasal indo para uma máscara não reinalante mas às vezes mesmo com catéter se o paciente tiver mal prognóstico a gente acaba prescrevendo existem drogas preferíveis para indução e bloqueio neuromuscular vou ficar devendo não sei essa resposta não sei quais seriam as melhores drogas para indução e bloqueio neuromuscular num paciente que precisaria de intubação algumas perguntas aqui do YouTube que a Giovana colocou no caso de pacientes que tem sintomas após a vacina aí já mudou o termo em vacina mas tudo bem como diferencia se é apenas reação vacinal ou infecção se for realizado o PCR ele dá positivo apenas em caso de reinfecção então em reações pós-vacinais obviamente você vai fazer uma avaliação sindrômica a maioria das reações pós-vacinais não tem absolutamente nada a ver com o quadro dos COVID reações vacinais são o que geralmente dor no local da injeção cefaleia pode ter uma febre baixa dor no corpo a COVID tem algumas nuances mas ela vai ter perda do olfato perda do paladar dor de garganta vai ter obstrução nasal tudo isso a reação pós-vacinal não tem segunda pergunta PCR dá positivo? lógico que não PCR só dá positivo se eu tiver o vírus tanto a Coronavac quanto a Oxford AstraZeneca quanto a Pfizer ou qualquer vacina não tem vírus atenuado enfraquecido Coronavac é vírus morto vírus inativado AstraZeneca é vetor viral é adenovírus a da Pfizer da Moderna são vacinas de ácido nucleico então nenhuma delas vai falsear o PCR pergunta da Beatriz em quanto tempo após a primeira infecção pensaria em reinfecção? três meses isso já respondi se o paciente positivo tiver morador em casa que já teve caso confirmado de COVID antes pensar em isolamento por contato se o COVID foi há quanto tempo? três meses também é a resposta novas mutações virais aumentam taxa de reinfecção? diminui tempo para se pensar em reinfecção? nós não sabemos essa resposta tem uma mutação que é a 486N que parece que favorece reinfecção mas se ela vai fazer essa reinfecção em menos de três meses a gente não tem essa resposta pacientes de instituições ou suspeitos de surto coleta de vigilância seria melhor após cinco dias? sim cinco dias é o time ideal para a sintomática eu já expliquei para a gente reduzir o tempo de isolamento o CDC coloca essa regra se eu tiver contato com alguém positivo tiver assintomático fizer um PCR negativo no quinto dia no sétimo eu posso sair do isolamento se eu fizer no sexto dia eu saio 48 horas depois no oitavo dia se eu fizer no sétimo no nono dia e assim por diante reativação viral acontece não, não acontece reativação viral o vírus do SARS-CoV-2 não se perpetua depois da infecção inicial ele morre ele se extingue mas aí você pode pegar de novo que é o chamado de reinfecção deixa eu ver se tem mais coisa a vacina de vírus atenuado feito no período de incubação viral tem alguma de incubação viral que depois vem a confirmação do PCR tem alguma influência na evolução da doença? o que a Beatriz está perguntando é uma dúvida muito comum que é uma exacerbação inflamatória que talvez possa acontecer em pessoas que estão com vamos dizer assim a pessoa entrou em contato com o vírus na sexta-feira e recebeu a vacina na segunda então ela recebeu a vacina no período de incubação existe uma possibilidade de que a COVID nesses pacientes seja mais grave teve até um caso infelizmente aqui em Bocatú que aconteceu exatamente isso a pessoa se infectou pere vacinação pode ser que isso aconteça é um fenômeno chamado de AD mas a gente não sabe se realmente acontece com a COVID mas é uma suspeita pergunta do YouTube como diferenciar reinfecção de pós-COVID pós-COVID não vai ter PCR positivo reinfecção você vai fazer o PCR depois de três meses e vai ter um sequenciamento genético positivo diferente do vírus original pergunta da Clara do YouTube também qual foi o tempo máximo de COVID longa até hoje detectado seis meses esses tudo que eu mostrei para vocês acompanha pacientes até seis meses mais que isso a gente não sabe até porque COVID é uma doença nova e as últimas perguntas para a gente responder aqui o Francisco como tratar a COVID longa reabilitação depende do sinal e sintoma por exemplo anusmia e a geosia treinamento alfatório diminuição da capacidade respiratória fisioterapia respiratória distúrbios neurológicos do ponto de vista neurocognitivo estimulação então cada um vai para um especialista para tentar reabilitação suplemento e aí e aí a e aí a e aí a e aí a e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto